A Associação Empresarial de Pato Branco realizou uma cerimônia especial para a posse dos novos coordenadores nos núcleos empresariais da entidade. Lideranças estiveram na posse prestigiando os núcleos empresariais, destacando a importância das ações realizadas. Os núcleos têm uma importância muito grande porque eles fazem os empresários trabalhar junto. Empresários que muitas vezes são concorrentes no dia a dia, mas que dentro do núcleo eles se tornam parceiros, se tornam colaboradores e juntos promovem o desenvolvimento da categoria. O presidente da Cassispar, empresário Paulo Sérgio Bueno, disse que o trabalho dos núcleos fortalece a atividade empresarial através da união e interação dos empresários. Enquanto a gente é apenas uma voz, a gente não tem muito alcance, mas quando a gente se soma a outras vozes, a gente vai ganhando um potencial e a gente começa a criar um ambiente favorável para que as nossas demandas, as nossas necessidades sejam atendidas ou para que a gente promova esse desenvolvimento, tanto do setor empresarial quanto do desenvolvimento local, que são duas pautas muito presentes junto ao sistema associativista. Então é importantíssimo que aconteça essa união, essa somatória de forças. Durante esses praticamente dois anos de pandemia, os núcleos da Associação Empresarial de Pato Branco tiveram um papel muito importante para fortalecer as atividades empresariais que nos diversos segmentos tiveram inúmeras dificuldades. Agora, com a retomada do crescimento econômico e com a volta à normalidade da maioria das atividades, os núcleos terão uma ação ainda maior. Uma noite especial para a comemoração, principalmente desses dois anos que foram muito difíceis para os núcleos. Foi o que eu frisei na minha fala diante de uma pandemia e mesmo assim os núcleos não pararam de fazer ações, fazer projetos. Então é momento de comemorar, de realmente vir aqui, comemorar e já planejar também os próximos passos para esse ano de 2022 que se inicia. Foram empossados os novos coordenadores dos núcleos de RH, dos cervejeiros, dos empreendedores jovens, de eventos, das mecânicas, dos empretecos e das academias. Música Música